E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, o paredão você já sabe como tá, né? Vocês estão ligados como é que tá o paredão, vocês estão ligados como é que estão as coisas, e é o seguinte A Kerline falou que não está dormindo não, vai ter mutirão contra o Negudi E ele falou que vai fazer piada fora da casa, piada de mau gosto fora da casa E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu coloquei a enquete aqui no canal, se você não participou Pode ir lá participar, que a enquete aqui é sobre o paredão do BBB E é o seguinte, o Negudi não tá em uma fase muito boa A enquete agora foi postada, o que é? 30 minutos? 20 minutos? E a enquete já está aí com 67 votos E o Negudi ganha em disparada com 96% dos votos Preste bem atenção, simbora gente, vamos ver a enquete aqui, ó A enquete foi postada 28 minutos atrás E aí gente, é o seguinte, a pesquisa sobre o paredão do BBB Quais desses você votou para sair da casa? Negudi, 96% Fiuk 3, Sara 1 Eu não sei quem colocou a Sara aqui, mas se você colocou a Sara aqui, amigo Saia desse canal, porque a Sara aí é a nossa espiã É a mulher que tá conseguindo trazer as informações aí Pra tirar esse pessoal, desmascarar esse pessoal dentro da casa Tá certo? E o Fiuk tá com 3 E o Negudi com 96 Meu, o Negudi vai ganhar disparada E o trio Projota e Karol Conká Vai ficar feio demais Vai ficar muito feio Simbora ver aqui, ó Kerline, segura essa Opa, tá alto, tá alto aqui Vamos diminuir um pouco, vamos lá Nego Di, você achava que ela estava morta? Vou dar início agora a um mutirão das irmãs Wilson Fora, Nego Di Tchau Tá fora, hein A Kerline, Kerline que é Kerline Já fez mutirão contra o Nego Di Eu acho que ele precisava, né Mas quanto mais votos Esse cara tem que sair com 99% dos votos E sair da casa Pra Karol Conká e Projota Saberem que o destino deles está cada vez mais perto Está cada vez mais perto Gente, se inscreve no canal, ative o sininho E deixe o like Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Volto mais tarde com mais vídeo Tamo junto